Gente, estamos no mês de março, o chamado Março Lilás, por isso estou aqui já com o meu Blazer Lilás para fazer essa homenagem, também reforçar a importância de se prevenir contra o câncer de colo de útero. É sobre isso que a gente vai conversar agora com Lorena Dias, é um chamado para você mulher, tem que estar atenta, fazer os exames preventivos, não é isso, Lore? Exatamente, Silvana, e as mulheres de todas as idades, inclusive as meninas, é importante ouvir esse recado também, porque é desde cedo que a gente começa a se cuidar, mas para saber mais sobre o assunto, sobre as formas de se cuidar, a gente vai conversar agora com o André Bousas, que é cirurgião oncológico, e a gente estava falando sobre os dados, né André, antes da gente entrar ao vivo, de que existe a previsão do Inca de 17 mil novos casos de câncer do colo de útero no Brasil, e aqui, Bahia Nordeste, está aí no ranking que chama a atenção, né? Sim, é verdade, Lorena. A gente tem, infelizmente, uma marca aí de segunda colocação do câncer de colo de útero nas mulheres, no nosso estado, na nossa cidade, e também na região, norte e nordeste, infelizmente. E está ranqueado como o segundo, vai ser mais comum, tirando os câncer de pele. E isso ocorre por que motivo? Assim, o que é que as mulheres estão deixando de fazer, deixando de se cuidar, talvez, e por isso que tem tantos casos? Bom, a gente sabe que o câncer de colo de útero, basicamente, ele é causado pelo vírus HPV, né? Tem outros fatores de risco menos importantes, mas esse é o mais importante. Essa infecção é comum na nossa população, e ao longo da vida, a mulher pode até eliminar esse vírus, mas quando esse vírus persiste, pode causar alterações no colo de útero dela, e isso gerar um câncer. Então, se a mulher faz o exame de preventivo regularmente, anualmente, ela detecta essa alteração antes de virar um câncer, e ela tem maiores chances de tratamento. No entanto, a gente percebe que muitas dessas mulheres deixam de fazer o exame, pulam anos, né? E algumas até nunca fizeram o exame na vida, né? Então, a informação da necessidade e importância desse exame é fundamental que a população tenha para a gente diminuir a incidência dessa neoplasia. Ou seja, é possível descobrir quando ele ainda é um vírus que está agindo ali no colo do útero, antes de virar câncer, né? Tratar tudo direitinho, mas aí muitas vezes as pessoas, as mulheres, né? Acabam não fazendo esse exame com frequência. E no caso das meninas, porque eu fiz esse alerta, a gente sabe que hoje em dia tem a vacinação disponível. É claro que muita gente ficou preocupada no início, mas já tem aí 10 anos, né, de vacina acontecendo. É um alerta importante também para os pais e responsáveis de meninas. Com certeza. A gente sabe que a vacinação, ela previne diversas doenças, e graças a Deus que a gente tem a vacinação também para o HPV, né? A vacinação, ela previne a infecção pelos principais vírus que causam câncer e também causam as verrugas, as lesões simples. A grande questão é que a gente precisa vacinar as meninas antes da relação sexual. Por isso que a campanha, ela ocorre no foco das meninas e meninos também, entre 9 e 14 anos, para que a gente pegue essa população antes do contato com o vírus, onde a gente consegue uma taxa de segurança maior para que quando essa mulher ou esse homem tiver contato sexual, o vírus não seja incorporado no corpo e não vai causar as alterações que a gente vê depois com o câncer do colo uterino. Caso alguém, a gente está falando do Márcio Lilás, né, diante dos casos, caso alguém já tenha recebido o diagnóstico ou esteja investigando, esteja com suspeita, hoje em dia no SUS existe um tratamento que dá essa possibilidade de, inclusive, de cura? Sim, com certeza. É importante que se façam os exames preventivos anuais, né, toda mulher a partir dos 25 anos, tá? Com vida sexual ativa deve fazer o exame de preventivo. A gente consegue detectar alterações pequenas, né, que a gente, como eu falei, vai conseguir tratar antes de virar um câncer, né? E se, por algum acaso, a mulher tiver algum sintoma, que geralmente vem nos estágios mais avançados, mas, por exemplo, um sangramento uterino, uma dor durante a relação, né, dificuldade para urinar, dor pélvica, alteração intestinal, ela deve procurar a unidade básica, né, passar em consulta com o médico da família. Provavelmente vai fazer o preventivo ali, né, colher material, detectando alterações. Essa mulher, ela vai ser encaminhada pela fila única, né, para poder ser matriculada aqui no Hospital da Mulher, para que a gente acolha essa mulher que está passando por um momento difícil, né, essa parte emocional é muito importante e dê o melhor chance de tratamento para ela. A gente aqui no Hospital tem uma condição muito boa, com equipe grande, vários colegas com excelente formação para poder tratar esse tipo de neoplasia, mas os pacientes precisam chegar num momento em que a gente consiga dar maiores chances de cura. Ok, muito obrigada pelas informações e é isso, Silvana. Esse é um dos tipos de câncer que existem várias formas que a gente pode fazer de se cuidar. Então, na infância, a vacinação, como ele falou, na vida adulta, né, é possível também as mulheres mais velhas ainda se vacinarem, só não está disponível no SUS essa vacina, mas no caso do preventivo, está aí disponível para todo mundo. É importante aí buscar essa prevenção, porque caso o diagnóstico venha, ele tem que vir quanto antes para que possa ser tratado. É com você aí do estúdio. Com certeza, Lorena. Obrigada, Thaí. Está feito o nosso chamado. Já lembrando a você, o mês de março está começando, né, e quando a gente fala assim, março lilás, é para reforçar a importância de algo que nós, mulheres, devemos nos lembrar todos os dias. Cuidar da gente, né, do nosso tempo, do nosso corpo. Então, fazer os exames, estar atento a isso. Você, ó, já estou te lembrando. Para aí, pensa, quando foi que eu fiz meu preventivo? Será que não está na hora de fazer de novo? Não perca tempo e cuide de você, viu?